Dois menores sofreram um grave acidente na zona sul de Porto Velho. De acordo com informações da polícia, os dois adolescentes foram vistos. Um deles estava sem capacete, o carona estava sem capacete. Isso chamou a atenção de uma viatura da polícia. A guarnição da polícia foi em direção à dupla, que saiu em alta velocidade, em várias ruas. E quando se aproximou da rua Cactus com a Joaquim da Rocha, ainda na zona sul de Porto Velho, o condutor da motocicleta perdeu o controle, subiu na calçada e acabou batendo em uma lixeira de concreto. O condutor, o piloto da motocicleta, acabou ficando com alguns ferimentos graves na cabeça, algumas lesões mais sérias e, por ironia, o carona, que estava sem capacete, acabou ficando com ferimentos leves. Os dois foram socorridos pela ambulância do Corpo de Bombeiros até o Hospital João Paulo II. A mãe de um dos menores chegou até o local e passou informações que o filho teria pego a motocicleta do pai sem a autorização. De acordo com informações da polícia, logo após eles receberem alta, os dois serão trazidos aqui para a central de flagrantes, onde, inclusive, vão responder por direção perigosa e também por não atenderem a ordem de parada da polícia. Com imagens de Juarez da Silva, Edu Félix, para o Rondônia Urgente.